Fala galera, meu nome é Bruno Eduardo, você está assistindo o canal Rock on Board e hoje a gente vai discutir um assunto que é sobre Rock in Rio que é o anúncio, a confirmação do Red Hot Chili Peppers mais uma vez no festival Então galera, assim como eu fiz anteriormente com um vídeo falando sobre a confirmação do Bon Jovi sobre a repetição do Bon Jovi como headliner do Rock in Rio a gente vem aqui para discutir da mesma forma essa confirmação do Red Hot Chili Peppers que também entra no mesmo tema que é aquela repetição consecutiva de headliner no Rock in Rio já que o Red Hot esteve presente também em 2017 na última edição do festival Para manter o mesmo modelo que nós fizemos com o Bon Jovi se você não assistiu, pode assistir aqui em cima, clica aqui em cima e assiste Para manter esse mesmo modelo que nós fizemos com o Bon Jovi eu também coloquei a matéria com a confirmação do Red Hot numa página de fãs nas redes sociais do Rock in Rio e eu vou trazer para vocês aqui alguns comentários a respeito do que a galera achou dessa confirmação do Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio Antes de tudo eu queria falar para quem é fã da banda eu não tenho nada quanto o Red Hot Chili Peppers sou até fã da banda, tenho vários discos da minha coleção isso aqui são alguns apenas, eu tenho quase todos, acredito é uma das bandas que eu mais curto, que eu acompanho desde o início da carreira a banda que eu sempre acompanhei inclusive a gente falou sobre o Red Hot Chili Peppers num vídeo aqui que tem aqui no canal, que é o assunto é rock falando sobre o Funk Metal, Funk Rock com Carlos Eduardo Lima, a gente discutiu sobre esse gênero e citamos o Red Hot Chili Peppers como uma banda que foi fundamental para a criação desse gênero e para a história do rock também mas o tema aqui hoje é diferente de eu falar da confirmação do Rock in Rio e não vamos falar especificamente da carreira do Red Hot Chili Peppers e a opinião da galera aqui que eu vou expor, e é minha também vai ser uma opinião referente à confirmação deles como headliner mais uma vez do festival então vamos aos comentários antes de tudo galera, você que é fã de Rock in Rio, quer saber mais sobre o Rock in Rio se inscreve aqui no canal, a gente vai falar de Rock in Rio até o final do ano pelo menos e quando durar a cobertura de Rock in Rio e certamente eu vou estar lá mais um ano cobrindo o Rock in Rio como já faço quase todas as edições então é promessa de que vocês vão ter material suficiente sobre o Rock in Rio vamos lá a Alana de Paula colocou assim gente, tanta banda para chamar, Rock in Rio vai mudar de nome para Vale a Pena Ver De Novo em Rio é exatamente isso é isso que nós estávamos discutindo no vídeo do Bon Jovi essa repetição das bandas, sempre as mesmas bandas nada contra os nomes, nada contra os artistas mas sim as repetições tem muita banda para chamar o que ela falou aqui, muita banda legal que poderia vir fazer parte desse line up do Rock in Rio e nós vamos tentar entender o porquê dessas repetições a gente tenta entender, a gente discute isso aqui esse é o grande objetivo desse vídeo já o Fabio Alves aqui, ele cita algumas bandas que ele gostaria de ver no Rock in Rio ele fala The Cure, Duran Duran, Smashing Pumpkins tanta banda boa que nunca tocou nesse festival eles ficam repetindo só falta vir o Metallica para essa edição também cara, o que nós falamos no vídeo do Bon Jovi é exatamente assim ele citou algumas bandas aqui que até eu esqueci de mencionar no último vídeo o The Cure foi uma banda que logo depois que eu gravei o vídeo eu lembrei, The Cure era uma banda que poderia vir no Rock in Rio é uma banda grande, tem um apelo popular também considerável faz um show grande, esse de 3 horas ou seja, é uma banda ótima, um ótimo headliner e nunca tocou no Rock in Rio o Gmashing Pumpkins já é uma banda que eu não sei se se encaixa num palco mundo como headliner nós vimos isso no Lola, vimos isso até que no Rio, no show Que eles fizeram aqui Não teve um grande apelo popular Mas é uma banda que merecia pelo menos fazer parte do line-up Isso é um fato absoluto O Pedro Cipriano, ele diz Todo ano tem um show do Red Hot Chili Peppers Não é novidade pra ninguém Isso é um detalhe que é muito importante ser colocado O Red Hot Chili Peppers, ele veio em 2017 No Rock in Rio Ele veio o ano passado como tração do Lollapalooza Foi um dos headliners E vai vir esse ano de novo pro Rock in Rio Ou seja, são 3 anos consecutivos aqui no Brasil Fechando grandes festivais O Leonardo Braga Potássio Ele poderia colocar o Queen no dia do Red Hot Cara, eu acho que a intenção do Rock in Rio Era trazer o Queen Rolou muitos papos de bastidores Que o Rock in Rio tentaria trazer o Queen Não sei se rolou esse contato com o Queen Mas acho que era uma das intenções do festival Talvez eu não tenham conseguido E com isso eles Colossaram o Red Hot Chili Peppers Pra se encaixar nessa quinta-feira A Débora Escobar faz uma referência sobre o show do Rock in Rio de 2017 Ela fala O show foi fraco demais O que salvou o dia em 2017 Foi o Offspring Tenho amigos que foram nos shows de 2011 e 2013 E também odiaram Parece um show robótico Que estão ali forçados Ou seja, tem uma galera que criticou o show do Red Hot em 2017 Muita gente criticando Cara, eu não achei tão fraco Até quando eu fiz a minha resenha Eu achei o show dos caras A proposta dos caras era aquela Mostrar o disco novo Trazer algumas músicas que eles não tocaram antigamente E tocar alguns hits Musicalmente em cima do palco Os caras foram impecáveis Talvez eles não tragam a energia Que o público espera assistir Mas isso aí já é uma outra ótica O Bruno Cavagnino É isso? Acho que o nome dele é esse Cavagnino, sei lá Ele também fala do show de 2017 Se for igual ao outro Rock in Rio Vai ser lamentável Ou seja, mais uma pessoa Que ficou meio com bode Do show de 2017 O Luciano Trindade Já faz uma colocação aqui Que é muito boa Ele fala assim Cara, no Lola no ano passado Foi um baita show Concordo O show do Red Hot Chili Peppers No Lola Foi muito melhor que o show do Rock in Rio Eu estava nos dois shows Eu cobri o Rock in Rio E cobri o Lola Paluzzi em São Paulo O show do Lola Além de ser O setlist O repertório melhor Os caras tocaram música No Iron Plane Do Hunt Minute O show também Parecia que os caras Estavam mais ligados Então eu também gostei mais Do show do Lola Paluzzi Eu concordo com o Luciano Mas não acho que o show do Rock in Rio Foi essa porcaria toda também não O Let Salles coloca Eu não perco meu tempo Indo de novo A uma droga de show sem hits Ou seja Mais uma pessoa Falando do show de 2017 A galera ficou muito decepcionada Com o show de 2017 Cara É assim Concordo com o Laerte Que eles deixaram muitos hits De fora em 2017 Não tocaram On Their Side Não tocaram Scott Tissue Não tocaram Suck My Kiss Mesmo assim O show teve hits Sim Teve For In Case Teve Give It Away By The Way Então sim É uma banda É uma banda que mesmo Não tocando alguns hits Eles tem um repertório Tão vasto de sucessos Que compensa Em algum momento Então não é uma banda Não é um show sem hits É um show que poderia Poderia ter Muito mais hits E no show de 2017 Do Rock in Rio Uma coisa que eu notei Foi isso As pessoas que estavam Do meu lado Quando eles tocavam músicas Que não eram Aquelas músicas Muito famosas Do Californication O pessoal meio que Começava a conversar Tipo Você virava as costas Para o show Nós tiveram algumas músicas Que eu achei muito legal Que eles tocaram Como por exemplo Power of Equality Que abre o Blood Sugar Que é uma das músicas prediletas Dary Red Hot Que também é do Blood Sugar E uma outra também Do Blood Sugar Que é clássica É Serp Psycho Sexy Que é uma música que também Pô Pra quem é fã das antigas Se amarrou Mas é fato Que quem vai assistir um show Do Red Hot No Rock in Rio Acaba achando que os caras Tem que tocar só aqueles hits Do Californication Que também não é muito por aí Vamos continuar Vamos dar sequência A seus comentários O Caio Cesar colocou aqui Sou fã Mas já virou arroz de festa Já deu igual Guns e Metallica O Caio está Extremamente Certo nesse comentário O fato de você Ser fã da banda Você pode admitir Que já está Demais O Red Hot Chili Peppers Essa confirmação Ele se junta O Guns N' Roses E o Iron Maiden Como as bandas Mais confirmadas Gringas Nas edições brasileiras Do Rock in Rio Tudo foram Quatro confirmações Em oito edições brasileiras Então cara Foi uma das bandas Que mais fecharam Alguma noite De Rock in Rio O Guns Leva uma vantagem Que em 91 Eles tocaram Duas noites Então embora tenha sido Confirmado quatro vezes O Guns tocou Cinco noites Como headliner Do festival A Amanda do Santos Agora assim Olha a tristeza Poderia repetir o Metallica Ou seja A galera A galera gosta Tem um pessoal Que gosta dessas repetições A Amanda Se você entrar na cidade do rock E falar três vezes De Metallica Eles aparecem Para ter certeza absoluta disso Cara A Bia Galino Colocou um comentário Aqui que eu achei Muito legal Um comentário De quem realmente Conhece o show da banda Ela botou assim A galera que foi no show É fã Ou foi com muita expectativa Porque sinceramente Um fã da banda Sabe muito bem Que os caras Sempre foram Esconderam Estão só Ganhar dinheiro Eu amei o show 2017 Sempre soube que Não haveria interação No máximo Fli Mas dá para notar Os tons dos caras O show do Red Hot Realmente não é muito Marcado Por Por Energia de palco Foi sim Nos anos 90 Eu assisti o show dos caras Em 93 No Hollywood Rock E lá eu gostei muito Achei os caras Com uma energia Uma energia legal Em 2001 Me decepcionei No show do Rock in Rio 3 Na turn do Californication E lá para cá Eu nunca mais esperei Aquela energia dos caras Os caras O tempo passou Para todo mundo Inclusive para eles Já são titios Tiosons mesmo O Rafael Caetano Colocou esse aqui Reclama do show do Red Hot Por motivos de frieza Ou por não tocarem hits Não são fãs da banda Simples O Rafael Ele acaba Ele só Contextualiza O comentário anterior Camila Moreira Ela bota um comentário Aqui Que é curioso Ela bota assim Eu adoro as músicas Do Red Hot A banda que tocou com o Red Hot Em 2011 Snow Patrol E Stone Sour Que é a banda Do Corey Taylor Do Sleep Notch É uma banda muito legal Inclusive Poderia votar essa banda No Rock in Rio Essa banda gostaria de ver Em 2017 Em 2017 A banda que tocou com o Red Hot Que todo mundo Chamou mais atenção Foi o Offspring Que realmente é uma banda Bem legal Que eu também gosto muito Camila Moreira mostrou que tem memória Parabéns pela memória Camila O João Carlos Coloca assim Nossa Que horror Que absurdo Que repetido Quero ir Exatamente por esse motivo Que eles chamam Red Hot Leap Que muita gente reclama Mas na hora a galera compra Porque é uma banda Que acaba sendo incomum Para gostos de muitas tribos Diferentes Mas isso vai acabar acontecendo Mesmo A galera vai reclamar Mas vai acabar A gente reclama Porque a gente não gosta Muito de repetição Sabe Eu principalmente sou assim Mas não da banda em si A banda é uma ótima banda Então para finalizar O comentário da Sheila Marques Ela coloca Que se na edição de 2017 Demorou para vender Os ingressos de três noites Imagine esse ano Que só tem figurinha repetida Sheila Eu acho que é o contrário Eu acho que a inclusão Do Red Hot Chili Peppers Numa quinta-feira É que vai ajudar A vender mais rápido Os ingressos Num dia que é difícil De vender Porque assim Tem sido nos últimos anos Eu venho reparando nisso Um desafio Para a organização Do festival Esgotar os ingressos Da quinta-feira Aconteceu em 2017 O J.D. Smith Demorou muito Para esgotar Estava até Rolando uma angústia Na produção Em 2015 Ter feito No More Sleep Not Mastodon Esse dia Cidade do Rock Estava nitidamente esvaziada Foi uma coisa até bizarra Tu via que Cidade do Rock Estava cheio de espaços Que ia passar Na hora das principais atrações Para o Palco do Mundo Tranquilamente O único ano Que não teve esse problema Foi do M13 Que colocaram Metallica Como headliner Numa quinta-feira Aí esgotou rápido Foi um dos primeiros dias A esgotar E eu acho que vai acontecer isso Nessa quinta-feira Com o Red Hot Chili Peppers Embora muita gente Acredite que não Ah não Porque quinta-feira É difícil para os caras Mas o Red Hot Chili Peppers É uma banda Que é muito característica Ao Rock em Rio O público Rock em Rio Eles tem Eles se encaixam muito Com o estilo da banda É uma banda que agrada Gregos e Troianos É uma banda que agrada Fãs de Rock Como fãs de Pop Uma galera mais velha A geração Mais nova Da molecada Então eu acho que é mais fácil Você colocar na quinta-feira Uma banda que Consiga atrair públicos De diferentes tribos Então o Red Hot Chili Peppers Acredito Que eu acredito Que vai solucionar Esse problema Dessa dificuldade De vender ingressos Numa quinta-feira Então eu acho que isso foi Proposital Bom, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo também Também falando sobre Red Hot Chili Peppers Todas as opiniões aqui Que foram dadas Vocês podem colocar aqui Nos comentários Vocês podem discordar Discutir Concordar Sempre com respeito Entre nessa discussão Nesse debate Até mesmo pra gente saber O que vocês pensam A respeito dessa confirmação Do Red Hot Chili Peppers Sempre que tiver uma Uma notícia Uma confirmação Que a gente acha Que seja relevante Discutir aqui Pegar os comentários Da galera E a gente conversar aqui Vamos fazer aqui No Rock on Board Que eu sugiro pra você Que você fique ligado Nos nossos próximos vídeos Se inscreva aqui no canal Acione esse sininho De notificação Pra você ser avisado Que eu tiver um vídeo novo Que vai ter mais Rock in Rio Aqui pelo menos até outubro A gente tem Rock in Rio Aqui pra caramba Aqui no Rock on Board Beleza galera É isso aí Rock on Aqui no Rock on Board Aqui no Rock on Board